E olha, foi solto o motorista Marcelo Rocha Matos, de 43 anos, que provocou um acidente da BR-163, na região de Macaúbas, distrito de Dourados, no último final de semana, hein? O acidente deixou quatro pessoas da mesma família feridas. Ele foi solto após pagar fiança e vai responder o processo em liberdade. Ele foi autuado por lesão corporal grave, omissão de socorro e por dirigir embriagado. Marcelo confessou à polícia que bebeu antes de dirigir e afirmou não ter visto o carro da família. E segundo o advogado das vítimas, a criança de 11 anos permanece em coma e é internado em estado grave na UTI do Hospital Universitário da cidade. A irmã, de 19 anos, já recebeu alta. O pai e a mãe que estavam no veículo foram socorridos e liberados logo após atendimento.